Ele é Marcos Assunção, ou seria Marcos Perfeição? Eu sou assim, eu olho no meu pé, a chuteira está esquisita, está estranha, está torta, está bicuda, isso aqui eu sou bem chato para isso, então eu já não me sinto bem. Bater falta é com ele mesmo, disso ninguém duvida. Marcos Assunção é o dono da bola, e o que será que ele conversa com ela na hora da cobrança? Isso é um segredo, se eu contar para vocês, os goleiros vão ver essa matéria aí, vão começar a saber o segredo do Marcos Assunção, então eu prefiro não contar. Tá bom, mas ele deixa escapar essa dica. A chuteira é fundamental, para que o seu pé esteja cômodo, para que você pegue bem na bola, para que você treine e jogue bem. Eu procuro ver a posição do goleiro, a posição da barreira, tudo isso é treinamento, e a partir do momento que você treina a batida, dias após dias, você vai pegar uma batida e na hora do jogo, com certeza, você vai saber como bater uma falta. Aos 34 anos, Marcos Assunção acumula muitos gols. Escolher o que mais marcou é difícil. Vou citar dois, posso? Um foi no Betis, em 2004, acho que foi 2004, temporada 2004, 2005. Betis e Mallorca, foi um gol de falta que eu fiz, que foi o gol que nos deu a classificação para a Champions League. E aqui no Brasil, a minha volta, a minha volta a jogar num time grande como o Palmeiras, que foi um jogo contra o Vitória. A gente precisava ganhar de 3 a 0, e estávamos ganhando de 2 a 0, eram 42 ou 43 do segundo tempo já, e teve uma falta, e foi onde eu fiz o gol. Acho que esse gol foi bastante importante. A pontaria de Marcos Assunção atravessa fronteiras e cativa até o goleiro da seleção espanhola e do Real Madrid, Iker Cacilhas. O Cacilhas é um cara, um cara de uma humildade enorme. Ele falou isso e eu nunca fiz gol nele. Já joguei várias vezes, ele fez várias defesas, jogamos várias vezes contra, e sempre foi muito difícil fazer um gol nele, sempre foi muito difícil jogar contra o Real Madrid. Com essas palavras que eu vi no Mundial, uma Copa do Mundo, o cara campeão do mundo, falar um negócio desse, para mim foi muita alegria, porque meus amigos viram, repórteres, vocês jornalistas viram e me comentavam isso, e vindo dele é muito gratificante, eu tive uma felicidade muito grande. A minha carreira eu fiz tudo. Sempre sonhei em ser um jogador de futebol e fui. Jogar num time grande, joguei. Ir para a Europa, fiquei na Europa. Chegar na seleção, cheguei na seleção também. Então a única coisa que me faltou foi uma Copa do Mundo, mas é normal, imagine você, o tanto de jogador que tem, e você chegar a uma seleção brasileira, onde eu cheguei com excelentes jogadores, Romário, Edmundo, Ronaldo, na minha posição, Flávio Conceição, que estava bem, Amaral, Mauro Silva, enfim, jogadores, juninho pernambucano, jogadores bons, jogadores nas posições, e jogar com esses caras, para mim foi um prazer enorme. O fim da carreira de Marcos Assunção está próximo, e a relação com o Palmeiras cada vez mais forte. Está sendo muito importante para mim, com 34 anos, estar jogando no Palmeiras e ser titular do Palmeiras. A minha prioridade hoje é jogar aqui no Palmeiras e terminar a carreira aqui no Palmeiras. Fazer um contrato de um ano ou dois mais, num nível bom, e terminar a carreira aqui no Palmeiras. A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita E não vai!